Método de projeção de gradientes O método de projeção de gradientes é uma técnica de otimização amplamente utilizada em áreas como ciência da computação, engenharia e matemática aplicada. O objetivo desse método é minimizar uma função objetivo sujeita a restrições lineares. Isso significa que em vez de procurar a solução ótima para um problema sem restrições, o método de projeção de gradientes leva em consideração as restrições que limitam a solução possível. O método de projeção de gradientes começa com um ponto inicial que satisfaz as restrições lineares do problema. Em seguida, ele utiliza a direção do gradiente da função objetivo para encontrar uma solução que minimize a função dentro das restrições. Se a solução encontrada não satisfaz as restrições, ela é projetada no espaço das soluções viáveis usando uma técnica conhecida como projeção ortogonal. Uma das principais vantagens do método de projeção de gradientes é que ele é bastante flexível e pode lidar com uma ampla variedade de restrições lineares. Ele também é relativamente fácil de implementar e pode ser usado em problemas com um grande número de variáveis. Além disso, o método de projeção de gradientes é geralmente bastante eficiente em termos de tempo de execução. No entanto, o método de projeção de gradientes também tem algumas desvantagens. Uma das principais desvantagens é que ele pode ser sensível à escolha do ponto inicial. Se o ponto inicial não satisfizer as restrições do problema, o método pode levar a soluções inviáveis. Além disso, o método pode ser menos eficiente em problemas com restrições não lineares ou não convexas. Existem várias variantes do método de projeção de gradientes, como o método de projeção do gradiente conjugado e o método de projeção do gradiente acelerado. Essas variantes adicionam técnicas adicionais para melhorar a eficiência do método, como a escolha inteligente do tamanho do passo ou a escolha do ponto inicial. Em resumo, o método de projeção de gradientes é uma técnica de otimização flexível e eficiente que é usada para minimizar uma função objetivo sujeita a restrições lineares, embora tenha algumas desvantagens, como sensibilidade ao ponto inicial e restrições não lineares. O método de projeção de gradientes é uma ferramenta valiosa para resolver problemas em áreas como ciência da computação, engenharia e matemática aplicada. Questões. Qual é o objetivo do método de projeção de gradientes? O que significa levar em consideração as restrições que limitam a solução possível? Como começa o método de projeção de gradientes? Qual é a técnica utilizada pelo método de projeção de gradientes quando a solução encontrada não satisfaz as restrições? O método de projeção de gradientes é flexível em relação a quais tipos de restrições? Quais são algumas vantagens do método de projeção de gradientes? Qual é uma das principais desvantagens do método de projeção de gradientes? Em que tipo de problemas o método de projeção de gradientes pode ser menos eficiente? Quais são algumas variantes do método de projeção de gradientes? O que as variantes do método de projeção de gradientes adicionam para melhorar sua eficiência? Qual é o objetivo do método de projeção do gradiente conjugado? Qual é o objetivo do método de projeção do gradiente acelerado? Quais são algumas técnicas adicionais utilizadas pelas variantes do método de projeção de gradientes? O que é uma restrição não convexa? Em quais áreas o método de projeção de gradientes é utilizado?